E vem o terceiro, Léo Pereira, Sardinha, Grande Aérea, vai o terceiro bater, é o Léo Pereira! E o Galo! E o Galo! Léo Pereira! O Galo tá doido dele! Léo Pereira! Vem no contra-ataque, se voa o Galo! Léo Pereira, entrada da Grande Aérea, lá direto do contra-ataque! Um, dois, três! E Galão da Massa vai, Galo maluco! Vai, Léo Pereira! CRB 3! Vitória a ser o detenho do Galo, Alain! É um verdadeiro gol!